Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Então, meus amores, peguem um livrinho de geografia para que a gente possa fazer a correção com o nosso tema O Sol e a Lua. Aula 15. Vamos lá? Lápis, borracha, tá, gente? Que lindo, né? O Sol e a Lua. Metade Sol, metade Lua. Correção. Lindo, né, gente? Vamos lá? Página 72, atividades. Primeira questão. Observe a ilustração, pinte o Sol de cor laranja e cubra os raios solares com a mesma cor. Depois, pinte de amarelo o lado da Terra, que é dia, e de cinza ao lado, que é noite. Aqui ficou bem claro, né, gente? Vai pintar o Sol de cor laranja e cobre os raios. Pinta o Sol na cor laranja e pinta aqui os raios solares com a mesma cor. depois de amarelo o lado da Terra. Amarelo, o lado da Terra, que é dia. E de cinza, o lado da Terra, que é noite. Tá? Deu pra entender, né? Então, vamos lá. Agora, interprete as imagens completando a oração com as palavras do quadro. Isso aqui são palavras do quadro. Isso aqui é uma oração. O que é oração? São frases soltas que nós temos que encontrá-las, as palavras adequadas dentro do quadrinho. Certo? Então, nós temos aqui no quadrinho dia, noite, movimento, sol, gira e terra. No seu movimento, a Terra gira sobre si mesma. Na parte iluminada pelo Sol é dia. na parte da Terra que fica às escuras é noite. Deu pra entender, né? Na segunda questão. Na sua opinião, pode haver vida na Terra sem o Sol? Justifique. Pode, gente, haver. O que é que vocês acham? Sem o Sol, congelaria tudo, não é isso? Não haveria. Só haveria noites e noites e noites e noites e tudo congelado. Não haveria vida, né? A vida mesmo na Terra. Não é isso? Mas coloca lá no segundo ano as suas respostas que eu quero saber também qual é a resposta de vocês, tá bom? Página 73. Terceira questão. Complete as frases de acordo com a localização do Sol. Veja as imagens e pinte-as. Duas imagens. A. Nascente é o local em que o Sol nasce. Aqui, ó. Nascente. O Sol tá nascendo. Certo? B. Poente é o local onde em que o Sol se põe. Nascente nasceu. Poente, o Sol se escondeu. Quarta questão. Coloque B para verdadeira e F para falso. A. O Sol é a estrela mais próxima da Terra? É verdade. Vocês vão colocar um B. B. A luz do Sol é importante apenas para os seres humanos? É falso. A luz do Sol não é importante só para os seres humanos, para os animais, as plantas, tudo que é ser vivo. Não é isso? Então, é falso. C. O lugar onde o Sol se põe é nascente? Sim. O lugar onde o Sol nasce chama-se nascente. O lugar onde o Sol se põe é nascente? Não é. O lugar onde o Sol se põe, segundo ano, é poente, onde ele se põe. Nascente, onde ele nasce. Então, aqui é um F. É falso. O Sol é nascente, onde ele nasce. E poente, onde ele se recolhe. Certo? Então, é falso. D. Sem o calor do Sol, a água do planeta congelaria? Verdade. Congelaria. Foi o que a Tia explicou para vocês. Se não existisse o Sol, o que aconteceria? Agora, torne verdadeiras as frases falsas. Tem essas duas frases que estão falsas? Vocês vão colocar elas verdadeiras. Começando pela B. A luz do Sol é importante para todos os seres vivos. E a C. O lugar onde o Sol se põe é poente. Quinta questão. Sabendo que o Sol é essencial à existência da vida do nosso planeta, explique como se justifica a ausência de vida nos demais planetas do sistema solar. Olha só. Resposta pessoal. Mas, segundo ano, vocês vão colocar a resposta que vocês quiserem. Resposta pessoal. mas espera-se que o aluno perceba a importância da posição terrestre no espaço o que o torna o único lugar profício ao florescimento de organismos vivos. Certo? Segundo ano. Ah, Tia, eu não acho assim não. Eu vou colocar a minha resposta porque eu entendi. Tudo bem. mas que tem o mesmo sentido, tá bom? É isso. Pronto. Meus amores, nós vamos dar continuidade ao nosso livrinho de geografia O Sol e a Lua. Continuação, porque nós não concluímos o nosso conteúdo todo. Tem páginas para ser realizadas. Então, nós temos que dar continuidade. Tá? Então, vamos continuar. Aqui a tia já ensinou as horas na aula anterior e vai reforçar também novamente o ponteiro pequeno marca as horas e o grande marca os minutos e segundos. Certo? Esse horário aqui é o quê? O pequeno no 12 e o grande no 3. 12 e 15. Certo? Olha lá. 10 e 15 ponteiro pequeno no 10 e o grande no 3, que é o 15. 5, 10, 15. Aqui, 2 e 45. Ponteiro pequeno no 2 e o grande no 9. 35, 40, 45. 7 e 45. Pequeno no 7 e o maior no 9. 7 e 45. 6 horas em ponto. O pequeno no 6 e o grande no 12. 6 horas em ponto. Certo? 12 e 30. 12 e meia. O pequeno no 12 e o grande no 30. No 6. 12 e 30. 11 horas. Pequeno ponteiro pequeno no 11 e o grande no 12. 11 horas. Quando vocês retornarem, a tia vai fazer um relógio, certo? Onde nós vamos aprender as horas. Tá? Passo a passo. Então, meus amores, vamos dar continuidade à nossa tarefinha. Nosso resumo de atividades o Sol e a Lua aula 15, explicação da página 70 e 71, atividade de casa 72 e 73, correção, tá? Segundo ano, correção. Aqui, vocês vão fazer essas duas páginas, correção. Então, o nosso conteúdo novo, né? Dando continuidade, o Sol e a Lua, explicação página 70 e 71, continuação, e atividade de casa, páginas 74 e 75. Vocês vão fazer no livrinho de vocês, 74 e 75, e essa 72 e 73 foi a correção que a tia fez anteriormente. Tá bom? É isso. Um grande beijo. Se cuidem. Até a próxima. Tchau.